Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje na BR-101, estado da Bahia, estamos quase quase chegando em Ilhéus, estamos aproximadamente 59km de Ilhéus E quero que vocês nos acompanhem mais essa viagem, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, estamos aí na BR-101, direcionados, como diz o nosso palavrado nos caminhões aí Indicados e direcionados a Ilhéus, na Bahia Estamos agora 59km de Ilhéus, estamos na BR-101 Logo lá na frente nós vamos pegar uma outra rodoviazinha para a esquerda, que eu não lembro o nome agora Mas vamos pegar ali para, já entrando, antes de Itabuna ali, nós vamos entrar à esquerda Entrando para Ilhéus, estamos no quilômetro 456 Quero já pedir desculpas aí galera, nas imagens vocês vão perceber que tem uma sombra aí, né? Alguns vídeos já tem acontecido isso, a sombra da câmera Então peço desculpas para vocês aí pela imagem não ficar perfeita por causa disso Já está a final de tarde, são agora 17h 20h, deixa eu ver aqui, e 22 minutos, 17h 22h, só que na Bahia, no horário lá aqui não troca o horário como no sul, né? Aqui é uma hora menos, então já está querendo anoitecer, já está, já foi embora o sol E já no lado sul aí, São Paulo para mais sentido sul também, no horário de Brasília, né? São 18h23 Região muito bonita aqui galera, região do cacau Para onde a gente olha aqui, a gente vê plantação de cacau aqui nessa região Lindo demais Natureza aqui É bela demais, a natureza toma conta aí do Do ambiente Então muito, muita plantação de cacau É... A natureza belíssima aqui na região Já mandando um abraço aí para o meu parceiro Maclaudio Aí de Ilhéus O Robson também, que nos acompanha O Robson é baiano Eu não sei exatamente a cidade do Robson Mas já mandando um abraço para o baiano Robson, que trabalha na Transportes Grau também É... Mandando um abraço para toda a galera da Bahia aí Tem os quantos aí da empresa aí que trabalha, que são baianos galera Então mandar um abraço para todos os baianos aí que trabalham na Transportes Grau Mandar um abraço na verdade em geral aí para toda a galera da Bahia, né? Toda a galera, independente de onde for aí, um grande abraço É... Os baianos aí que nos acompanham Muitos baianos nos acompanhando nos vídeos aí Comentários Então Forte abraço aí Se você baiano está assistindo esse vídeo pela primeira vez Já inscreva-se no canal É... Deixe seu like Comente o vídeo Comente o que você acha da sua região Enfim, né? É... Seja bem-vindo ao nosso canal Vocês aí que são baianos já acompanham o nosso canal há tempos O meu muito obrigado aí por continuar aí nos aturando Vamos dizer assim, né? Então... Obrigado aí por estar sempre nos prestigiando aí Sempre... É... Dando uma olhadinha, dando uma espiada nos nossos vídeos E um abraço a todos, na verdade, em geral aí A todos que nos acompanham Todos inscritos Todos não inscritos É... Obrigado também pelos comentários aí Todos os nossos vídeos aí Cada vídeo que a gente posta Tem mais comentários Tem mais likes Tem mais inscritos chegando A gente está bem contente aí, galera Com essa... Com essa... Com essa... Com esse crescimento do canal Vamos dizer assim, né? É... Então... Vamos resumir aí a nossa... A nossa chegada aqui em Ilhéus É... Carregamos em Paranavaí, no Paraná Completamos a nossa carga em... Maringá Carregamos direto pra Natal Natal no Rio Grande do Norte Então, a partir de ali Fizemos vários vídeos É... Na região do Paraná ainda São Paulo Minas Gerais Fizemos vídeos depois Na Bahia Vídeos... É... Na sequência dessa mesma viagem Passando por Sergipe Passando pelo Pernambuco Alagoas Passando por... É... Fugiu o nome do outro estado lá Paraíba A Fernanda aqui Como diz o marinheiro A minha memória É... Passamos pela Paraíba Rio Grande do Norte E depois Vídeos retornando da viagem Também Aí voltamos vazio Até aqui É... Ilhéus Onde nós estamos chegando agora Pra fazer o próximo carregamento Então estamos chegando em Ilhéus aí Vamos fazer um carregamento amanhã Tá agendado pra amanhã E aí sim Direto pra Argentina Galera Direto pra Argentina Essa carga Beleza? Então Mais uma viagem aí Com o Navolé do Jardim 566 Meu muito obrigado a todos Por estarem nos acompanhando Galera Muito Muita natureza aqui A natureza tomando conta de tudo Aqui nessa região BR-101 Não duplicada Trecho aí Não duplicado Né? É... A partir de Pernambuco Pra cima Pernambuco É... Rio Grande do Norte Tudo duplicado Praticamente Tudo duplicado ali Pernambuco acho que pega um pedacinho ali Não duplicado Mas na grande parte Tudo duplicado Já pra... Descendo pra cá Sentido Sul De Pernambuco Sentido Sul Muita obra Obras demais Até mais ou menos Até chegando Até chegando Na Bahia ali Da divisa Da Bahia É... Trechinho ali da Bahia Ainda pega ali na duplicação Mas o restante aí Da... Da 101 aí Não duplicada Então aí Um exemplo de... Dali da... Da... Começo da Bahia De cima pra baixo Né? Do Norte pro Sul É... Já não está duplicada E estão Pelo menos Até aqui Em Leos Nada de duplicação Rodovia simples Rodovias aí Cruzando aí Cidades No meio das cidades aí Né? Então Muito perigoso Esse trecho Por causa disso Galera Mas uma rodovia Também boa De andar Gostosa Em sentido Quem gosta de natureza Quem gosta de... De... De coisas diferenciadas Muita... Muita banquinha Na beira da rodovia Cidadezinhas Que vai cruzando Com artesanatos É... Produtos da... Da região Muito show Esse lugar aqui Como diz o meu amigo Macládio O show É muito show Aqui a galera Muito top aí A... A região Eu já conhecia aqui Já andei aqui Durante a noite Nesse trecho Durante o dia Nunca tinha andado E hoje Tivemos o privilégio De andar Durante todo o dia Nesse trecho aqui Né? Rodamos de... Saindo de Natal Até Ilhéus Vai dar 1400 Até um cliente Ali onde nós vamos carregar Né? 1408 km Né? Até chegar no cliente Aí pra fazer o carregamento Nos falta agora 48 km Pra chegar Em Ilhéus Na... Praticamente na entrada De Ilhéus ali É a... É a empresa Onde a gente vai carregar Novamente Pedindo desculpas aí Pela sombra Da câmera Porque a câmera Fica perto do Para-brisa Galera Então... É... Devido a... A luminosidade Agora Tá pegando Reflexo aí Mas eu não poderia Deixar de filmar Essas... De mostrar pra vocês Essas belíssimas Paisagens Que tem aqui Né? Então... Espero que entendam Espero que Compreendam aí Que... Era pra... Eu queria mostrar Eu testei E não ia mais ligar A câmera Por causa disso aí Desistindo Não Vou ligar Vou ligar Porque vale a pena As imagens são belíssimas Aqui Então... Mais um vídeo pra vocês E mais uma vez Pedindo desculpas aí Já tô providenciando Galera Eu agora na volta Da Argentina Aí a gente já tá saindo De férias Né? Vamos tá... Vamos tá de férias Então... No retorno Eu quero providenciar A câmera Atrás de mim Aqui Vou arrumar aqui Um suporte Alguma coisa Que a câmera Fica atrás de mim Aqui pra vocês verem A gente conduzindo O caminhão E ao mesmo tempo Vocês conseguirem ver A parte externa Então vamos tentar Fazer isso aí Já pros próximos vídeos Até de repente Durante a viagem Se eu conseguir fazer Eu vou fazer Ele tem que fazer Uma adaptação ali Eu já tenho em mente Como é que eu vou fazer Mas... Tenho que parar Em algum lugar Pra conseguir As peças certas Ali Pra poder fazer A adaptação Por enquanto Desnível aí Na rodovia Galera Até assustei Desnível grande Na rodovia Estamos praticamente A 5 km Ali da entrada Onde nós vamos Entrar agora E... Já é entrada Pra Ilhéus Ali Vamos sair Da rodovia Da BR-101 E entrar Pra... A outra rodovia Que eu não lembro Agora Não sei o nome Também Mas já vamos Entrar ali Falta 5 km Aí galera Agora falta 2 km Ali pra nós Entrarmos Quase Chegando Na entrada Vocês estão Percebendo Que já está Anoitecendo Galera E aqui Nada mais Nada menos Do que Agora são 17 horas E 35 minutos 27 graus Centígrados Então Vocês já Percebem Que está Querendo Anoitecer Já está Começando A A escurecer Galera Ainda mais Porque a gente Anda também No meio Do mato Aqui Isso aí Está ajudando A escurecer Um pouco Mais Aqui Galera Eu estava Essa noite Passada A gente Dormiu Em Alagoas No estado De Alagoas Um baúba E E eu vou Contar Uma coisa Para vocês Era 15 para 5 da manhã Estava Clareando Dia Já Dia O solzinho Já estava Querendo pegar E eu estava Onde Que eu não Vim Dormindo No milésio O sol Ela não percebeu Mas eu Acordei cedo Ué Mas esse horário É quem Acorda com as carinhas Porque 15 para 5 Aqui no nordeste Seriam 15 para 6 No Brasil Seriam 15 para 6 No sul E Para mim 6 horas É geralmente O horário Que eu estou Levantando Acordado Todo dia 15 para 6 É o horário Que eu desperto Então Como aqui Uma hora antes Acabo exportando Uma hora antes Também E o sol O relógio teu Funciona em qualquer lugar Com fuso Horário Sem De qualquer jeito Com as galinhas Que ele levanta E faz o chicharão dele E aí faz o meu café O nosso café Que a gente vai tomando E é assim É galera Só quando tem necessidade De eu descer Alguma empresa Alguma coisa Eu acordo bem cedinho Eu sou um Sou um fã Da madrugada Adoro acordar Mas também galera Eu estou ficando Que nem velho Chega às 10 horas da noite Chega até estralando O zoinho Para dormir Não Dorme até Meia noite Depende Às vezes tem algum problema legal Desenvolvimento Mas a partir das 11 da noite Eu já começo A piscar o zoinho É a idade A idade Tá chegando Corintinha Galera Vamos entrar Que eu já ia passar Já Vamos ver se eu consigo Entrar direto Não sei se é o certo Uma fila aqui atrás Vamos fazer a coisa certa Vamos sair Vamos sair Para a esquerda Para a direita Aqui Eu ia entrar direto Galera Mas não quero fazer Besteira Então estamos aí Estrada do chocolate Eu tinha esquecido Como é que chamava aqui galera Aqui a famosa Estrada do chocolate Uruçuca Ilhéus Então a primeira cidadezinha Na frente aqui É Uruçuca E depois Ilhéus Biofábrica de cacau A 15 quilômetros Tem uma biofábrica de cacau A 15 quilômetros aí Beleza Vamos lá então Então estamos na estrada do chocolate Famosa estrada do chocolate Que liga a BR-101 A A Cidade de Ilhéus Para mim uma das capitais aí Do Do cacau no Brasil Não que seja Eu não vou saber dizer a verdade Para vocês certamente Se é a capital do chocolate Ou a capital do cacau Não sei Mas que essa região tem muito cacau Isso posso garantir para vocês Na verdade não é nem só Ilhéus As cidades em torno de Ilhéus Aqui são tudo produtoras de cacau Muita produção Produção demais aí Então estamos Agora na estrada do cacau Vocês podem ver aí Que é mato Que não acaba mais Não tem acostamento A rodovia É uma beleza galera Uma beleza Mas a natureza compensa aí E a rodovia em si E a rodovia em si Não está tão ruim galera A rodovia é boazinha aí Né Galerinha Eu espero que tenham gostado do vídeo Vamos finalizar por aqui Porque Para não ficar tão longo o vídeo Já está longo já Então Quero agradecer a todos aí Que nos acompanharam em mais esse vídeo Quero Desejar Que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa No seu lar No seu trabalho Na sua boleia Que Deus esteja Fortemente agindo Nas suas vidas E de suas famílias Beleza? Um abraço a todos E Fomos É Fomos Vamos de novo De novo De novo Um abraço a todos E Fomos Vamos De novo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho